A aula magna recebeu na passada quinta-feira mais um concerto do festival Super Rock Super Bock. Foi a vez do Stomachock, um dos muitos projetos de Mike Patton. A banda apresentou o álbum homónimo gravado em Nashville, Tennessee e editado em 2000, com Mike Patton a dar provas dos seus dotes criativos em palco. I want you to be my son of a bitch, Lie in the title, make a slap on it, Like a sweat, digging all your last of a whiff, I'll give you glass and warm, need a fit, And now you're glad I'm caught, what's got you out of your whiff, You'll pick up now, but you'll make a marriage, You'll get your feelings, don't say you don't shit, I'll make you fall. Find a new scale for eternity... O que é isso? O que é que achaste este projeto no meio de tantos outros que ele tem? Terminável como os outros, alucinado. Este trabalho, eu conheci ao disco, vim ver ao vivo e gostei muito, gostei muito. Acho que ele surpreende sempre. Gostaste do concerto? Gostei, mas se não houvesse cadeiras era muito melhor. Era muito melhor.